Quem é você? Sou a Nisse. A nova babá do teu. Sabe o que é que eu queria, Nisse? Que você não fosse melhor do que todo mundo. Eu, hein? Você viu o jeito dela? Que ótimo. Nisse não dá ponto sem nó. Tá mais do que na cara, né? Babá que chegou. Tem referências? Maravilhosas.